Bom dia, bom dia mesmo, juleiro do atleta. E hoje, o galo, o galo mineiro, atlético mineiro, reencontra com a torcida às 16h30, neste sábado, claro, para enfrentar o Goiás. A primeira partida, ou seja, do primeiro turno, 2x2. Um jogo violento por parte do Goiás e que o galo ficou no empate. O galo somente está disputando a Série A. Então, em primeiro lugar, o Kuka não pode reclamar que não tem tempo para treinar as jogadas. Mas, primeiro, tem tempo sim, teve tempo e terá tempo. E, segundo, porque ele conhece 90% dos atletas que fazem parte do elenco do Atlético Mineiro. E, agora, o elenco, o elenco, porque há sempre aquelas modificações, tem a obrigação de correr dentro de campo e não ficar vivendo somente dos aplausos de falsos jornalistas e de passado, ou seja, das disputas de 2021. O Hulk deve, a partir de hoje, jogar apenas futebol, deixar de lado as reclamações, deixar que a diretoria, principalmente o diretor de futebol, cobre da arbitragem. Mas, a grande preocupação desse jornalista, que é especialista em futebol há muitos e muitos anos, viveu, como dizemos na gíria, dentro dos vestiários para saber o que realmente acontece, a grande preocupação desse jornalista continua sendo a insistência do Cuca em escalar o Natan e, ainda mais, conservar o Alonso. São dois jogadores que não somam nada. E quem viver, verá se o Cuca continuar com a sua teimosia. Porque o Igor Rabelo joga três vezes mais do que o Natan. O Natan, já, como falei aqui, ao ser contratado, e a primeira notícia que apareceu naquelas mesas redondas de jornalistas que ficam criando notícias, dizendo que o futebol italiano estava interessado no Natan, aí o Natan acabou aquele futebol que ele jogava lá no Atlético de Goiás. E o Alonso Kardec ficar de fora realmente é algo gritante. porque não há mais o que esperar. O Atlético fez grandes investimentos na janela, com contratações, e esses jogadores, eles têm condições perfeitas de darem grandes alegrias ao torcedor. Vamos deixar de lado, escalado, de início, o Nátio Fernandes, o Jair, que já está, já não está mais muito interessado em conquistas. vamos dar oportunidades a estes que chegaram agora, que eles estão querendo jogar bola, e precisam jogar bola. Cada um tem o seu motivo, seu interesse, e o interesse maior deles, como é o caso do Pavão, em jogar a Copa do Mundo pela Argentina. E do Pedrinho? Ah, claro, o Pedrinho quer voltar a viver no Brasil. É, quer voltar a viver no Brasil. O Alonso Kardec quer fazer histórias no Galo, principalmente no ano de 2023, com a inauguração do belíssimo estádio. E o Jamerson, a mesma coisa. Então, eu acho que o Cuca devia ser um pouco menos temboso. Menos temboso. Ah, você não vai ao estádio hoje? Não, você deveria ir ao estádio. É lá que o torcedor tem que cobrar. Aplaudir. Não, não deixe de ir. Vá ao estádio hoje, às 16h30, Atlético versus Goiás. e a retranca do Goiás é muito grande, muito forte, e vai precisar do Alonso Kardec. Vai. Vai precisar do Pedrinho, do Zarate. Mas não vai precisar de Alon, 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 e nem Natan Silva. Não vai não. O interesse do Goiás é sair do Mineirão com um empate. Ou então, aquele golzinho em cima do Natan. Está tudo esquematizado. O Jair, o Jair, treinador do Goiás, ele é especialista nisso. E já pensou, depois de tantos fracassos, perder dentro do Mineirão para o Goiás, com uma jogada em cima do Natan. Aí é dose, é dose para elefante. Ah, você está perguntando, quem é esse cabeça branca que está dando palpites? Ah, sim, eu sou o Levi Lazzetta, jornalista, bacharel em Direito, especialista em Direito Esportivo, escritor, radialista, administrador de empresa e general manager de futebol. E tão conhecido no futebol que em 2002 eu fui convidado especial da CPI do futebol. Lembra? Pois é. Então, quem está falando aqui não é garro. E se alguém quer me conhecer um pouco mais, acesse o meu blog Pirô Esportivo Lazzetta. Bom dia, bom dia mesmo, de Levi Lazzetta. Até!